Samba Se não conhece eu vou lhe apresentar O samba é gostoso e bem bonitoso Para quem sabe sambar E que eu quero lhe ensinar Como se deve sambar Pois o samba tem que deixar E você tem que aprender a gingar Se você já conhece o samba Se não conhece eu vou lhe apresentar O samba é gostoso e bem bonitoso Para quem sabe sambar Para quem sabe sambar E que eu quero lhe ensinar Como se deve sambar Pois o samba tem que deixar E você tem que aprender a gingar O samba é gostoso e bem bonitoso Para quem sabe sambar Para quem sabe sambar Para quem sabe sambar E você tem que aprender a se amar E você tem que aprender a se amar E você tem que aprender a se amar